E fala galerinha, Maurício da farmácia, né? Bem, você que compra comigo através do WhatsApp 21 Rio de Janeiro 987 925592 21 Rio de Janeiro 987 925592 E é inscrito aqui no canal ou compra comigo, gente, só serve quem compra comigo no meu WhatsApp 21 Rio de Janeiro 987 925592 Tem prêmios pra vocês aqui no canal todo mês, tá? E tem prêmios semanais e diários quem compra comigo, lógico, você compra comigo, você me ajuda e em troca eu te dou um presente, tá bom? Bem, então quem é inscrito aqui no canal e quem já compra comigo no WhatsApp Vamos fazer o sorteio agora, pessoal? Vamos lá? Então anotou meu WhatsApp aí? 21 Rio de Janeiro 987 925592 Então já comece a comprar comigo, pedir seus produtos comigo na farmácia, entrega na sua casa O parceiro lá tem seis vezes sem juros e você ainda concorre a prêmios Então vamos que vamos Bem, primeiro lugar aqui, ó, saiu essa linda cuscuzera, tá? Serve quatro pessoas Saiu para a Bianca Final do WhatsApp da Bianca é 3320 Primeiro lugar, 3320 Vou mandar na sua casa, no conforto do seu lar, tá, Bianca? Vamos pro próximo aqui Cadê o segundo sorteio? Tá aqui, cadê? Pessoal, só dá uma pausa aqui Pronto, segundo lugar, esse mix, tá? Original, tá, pessoal? Com dois anos de garantia prêmio de aço inox É duas pilhas Ele não acompanha pilha, mas eu Tô te dando a pilha Vou abrir, tá? Infelizmente eu tenho que abrir pra testar Porque se tiver ruim eu vou ter que trocar Saiu, pessoal, por telefone O WhatsApp é 98163-1327 98163-1327 Vou entrar em contato Gente, engraçado que não só o nome O nome da pessoa não tem o nome da pessoa Mas eu acho Eu acho que é minha colega da lotérica Lá do meu trabalho Compra comigo Eu acredito que seja ela sim, tá? Então, daqui a pouco a gente Eu vou mostrar de funcionando Ou não Eu vou entregar pra ela Porque se é um L É lotérica sim Se tiver algum defeito a gente troca Porém tem um ano de garantia Vamos continuar aqui o sorteio Vamos agora para o terceiro lugar Tem muitos prêmios, pessoal Bastante prêmios Então eu tô meio perdido aqui Vamos para o terceiro lugar Ah, tá aqui Terceiro lugar saiu a nave Xuxa, tá? A primeira nave da Xuxa Ou foi a segunda, não sei Saiu para a Suzana Ela queria muito essa Vem a caixinha E ela tem um jogo de luzes, tá? Que você coloca aqui Você liga na luz E ela fica toda brilhosa Saiu para a dona Suzana Final do telefone da Suzana Do WhatsApp dela é 8902 Suzana, vou mandar na sua casa A nave da Xuxa Deixa eu botar aqui E agora a gente vai para o quarto lugar Vai ser difícil Porque eu botei tudo aqui, pessoal Misturado, então Ah, mas tá pertinho Tá pertinho Quarto lugar saiu aqui, ó A colônia Malbec Quem conhece é a colônia da Boticário, tá, pessoal? Da Boticário saiu para o... Marlon Marlon, parabéns, tá? Uma colônia dessa aqui deve estar custando em média Duzentos e pouco a trezentos reais É uma belíssima colônia, até Eu não gosto muito da Malbec Eu acho ele bem Um pouco forte Mas tem gente que gosta Mas você pode ir na Boticário e trocar, tá? O final do telefone do Marlon Vou entrar em contato com você Vinte e dois, trinta e um Vinte e dois, trinta e um Marlon Seu perfume Malbec Estou botando aqui do ladinho, tá? Vamos continuar aqui agora Para o quinto lugar É isso, não é isso? Quinto lugar Vamos ver para quem saiu aqui Quinto lugar Saiu aqui para o seu... José Uma ice Nossa, Maurício Uma ice? Não, pessoal É uma caixa É porque eu tirei uma É uma caixa com vinte e quatro unidades, tá? Saiu para o seu José Seu José Vai fazer a festa aí, hein? Que isso aqui é uma delícia É... Final do telefone do seu José Vinte e cinco, vinte e oito A caixa está aqui, ó Não vai dar para eu pegar Para mostrar para vocês Mas está aqui, ó Apesar Aqui, ó Está tudo aqui dentro, tá? São vinte e quatro unidades Para o seu José Ficar feliz da vida Vamos para o próximo sorteio aqui E agora o sexto lugar O LP zerado, tá, pessoal? O zerado está Platificado novinho Da cantora Élida Saiu para... Sara 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 É... Final do telefone do WhatsApp da Sara É 9909 9909 Sara Ou é Sara Não sei Acho que é Sara Sara Não sei É... Vou entrar em contato pelo WhatsApp Para te entregar o seu vinil Tenho certeza que ela vai amar Porque como eu coloquei esse vinil Para tocar lá Ela falou que queria ganhar Aí você ganhou Sorteio O seu disco Novinho Plastificado, tá bom? Vamos agora para o sétimo lugar Sétimo lugar Saiu aqui, ó Esse saleiro que é lindo, pessoal Ele é de aço inox, tá? E em vidro, ó Todo em vidro Olha só que maravilha Magnífico Salve para a dona Marisa Terra Seca Minha cliente, tá? Feliz da vida Dona Marisa É... Vou mandar para a senhora em casa, tá? É Marise Perdão É Marise Marise, tá? É... Final do telefone da dona Marisa 4919 Vou mandar o seu saleiro De aço inox Em vidro, tá? Tô com medo de se quebrar Tem que ter maior cuidado Para não quebrar E vamos agora para o oitavo lugar Páscoa chegando, né? Dia das Crianças aí Dia das Crianças Vamos dizer Páscoa Porque é um dia que as crianças gostam, né? Olha só Que coisa mais gostosa Essa linda bonequinha Nesse ovinho aqui, ó Muito bonitinha Saiu para a Beatriz Telefone final da Beatriz 5884 É muito bonitinha, tá? Ela vai se amarrar É linda demais Muito bonitinha Tá aqui Vamos agora para o nono lugar É isso Vamos atrás aqui, pessoal Tá em algum lugar Ah, o nono lugar Nono lugar Achei Saiu para o Jorge Bernal Barnel Barnel Não sei o nome Ele ganhou o disco do Timaya Platificado, tá? É um disco muito caro, tá, pessoal? É um disco raro Raro demais Muito raro E caro Um dos discos inéditos do Timaya, tá? Final do telefone 1881 Seu Jorge Seu discão aqui Do Timaya Albo duplo, tá? Plastificado Para o senhor Vamos colocar aqui E agora a gente vai para O décimo lugar Né? Vamos lá O décimo lugar Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá, pessoal? Décimo lugar Ah, tá, tá? Se for homem ou mulher Dinossauro Perdão, dinossauro É um carrinho que anda A flexão E tem um ovo aqui dentro Saiu para o Pedrinho Pedrinho Telefone do seu Pedro 8523 8523 Eles vão entrar em contato Para entregar Ele foi o Décimo primeiro, né? Vamos para o décimo Segundo Segundo Saiu para a dona Sibeli Parabéns, dona Sibeli Dona Sibeli Entrou lá no canal Falou que o sonho dela Ela ganhar Esse disco Que vale uma fortuna Pessoal Esse CD Tá custando em média Uns 10 mil reais Imagine em LP Ó Platificado Novinho Dona Sibeli Telefone da nossa Sibeli É 21 85 21 85 Seu discão Da Leia Mendoza Eternamente sua Já é seu Tá, dona Sibeli? Então agora a gente vai Para o décimo Terceiro Décimo terceiro Eu tenho um desse Que eu vou mostrar No meu canal É uma clínica médica Tá, pessoal? Parece pequenininho É uns brinquedos Lego Mas aqui tem seis brinquedos Tá Tem ressonância magnética É Tem tudo, ó Tá vendo? Então Com certeza Ele vai gostar demais Seu filhinho Tá, seu Sérgio Seu Sérgio É Final do telefone Seu Sérgio 8990 Eu tenho que correr com o vídeo Para ele não ficar muito grande Tá Então foi o décimo Terceiro lugar Décimo quarto lugar Saiu aqui para Um mouse Né Esse mouse Para o Sandro O Sandro O mouse Décimo quarto lugar Perdão Final do telefone do Sandro É 090902 Zero Tá dando para pegar? Não tá dando? Nossa Tá Deu para pegar Sandro Final do telefone do WhatsApp O carro do Sandro É 0902 Nossa Senhora A câmera não tá pegando legal Pessoal Vai lá Zero Ok, Sandro? Vou mandar na sua casa E o décimo quinto lugar Saiu esse relógio Que eu tenho um Que eu amo demais Tá Ele tem um ano de garantia Porém Um ano de garantia Pessoal Para problemas De De ele parar Alguma coisa Bateria Agora a quebra Não cobre Tá E ele tem cheirinho De melancia Saiu para a Raíssa Minha amiga Raíssa Eu não sei Se é uma colega De trabalho Ou se é uma cliente Mas está a Raíssa Aqui Telefone final da Raíssa É o 2321 Raíssa Parabéns para o seu relógio Eu tenho um desse É muito cheiroso Ele tem um cheirinho De melancia Garantia de um ano Tá pessoal Só não para quebra E finalizando aqui O sorteio Que é o 15º Sorteio Saiu aqui Ó Pessoa me implorou Por esse disco Trouxe 50 pessoas Para o meu canal Ela falou Poxa Maldício Eu quero o disco Da Fernanda Bruno É seu Tá filha Tá novinho Platificado Nunca usado Tá Porque eu tinha loja de disco Eu tenho muito disco Ó Novinho Novinho Tá Esse disco aqui É uma tiragem especial Porque o poster O álbum das músicas Está aqui dentro Como ele está Platificado Eu não vou querer abrir Tá ó Ele está platificado Lacrado Aqui ele é diferente Então Quem tem esse disco Sabe que a capa de trás Não é assim Tá bom Mas tem um poster Dentro dela gigante Com as letras da música Muito legal esse disco Saiu para o Fernandão Não Fernanda Bruno É o nome do disco Na pedra Saiu para o seu Rômulo Perdão Seu Rômulo Ele implorou por esse disco Trouxe bastante O seu Rômulo é de São Paulo Mas não tem problema Tá seu Rômulo Eu vou enviar pelos correios Direitinho Vai chegar embaladinho Já mandei várias Coisas pra fora Até do Brasil E chegaram direitinho Tá O telefone do seu Rômulo Final é o 2139 2139 O foco não está batendo E o disco Fernanda Bruno É seu Novinho Tá seu Rômulo Bem gente Vocês que não ganharam esse mês Todo mês Dia 25 de cada mês Todo dia 25 de cada mês Tem sorteio Sorteio diário comigo Sorteio diário também Semanal Pra quem compra comigo Tá bom Ó Beijão pra vocês Obrigado pelo carinho de todos Maurício da farmácia Tá E se inscreva no canal E se inscreva no canal Se inscreva aqui Pra você não perder nada Esse vídeo completo Tá no Youtube E no Facebook Tá Kawaii Tik Tok Instagram Etc Várias redes que eu tenho Várias páginas Vai estar metade Porque não dá pra fazer Todo Então pra você assistir ele Do começo ao fim Né Que vai ser mais ou menos Doze minutos de vídeo Você tem que assistir No No Youtube Ou no Facebook Tá As outras plataformas O vídeo é cortado Mas eu coloco lá Vídeo completo No Youtube Canal do Youtube Maurício da farmácia Ou No Facebook Ele tá completo Tá Que vai dar mais ou menos Uns doze minutos de vídeo Bem Beijão Que Deus abençoe a todos vocês Gente Tá muito calor Estão dizendo que vai Vim uma chuva danada Aí Pra essa semana Que vai começar E Eu tô preocupado Que eu também tomei o dodói Né Mas eu conto com as orações De vocês Tô com a cirurgia pra fazer E Como vocês compram comigo Vocês me ajudam Muito Maurício da farmácia Um forte abraço Valeu Valeu a todos vocês Pelo carinho Pelas orações Né É Pode orar por mim Que Deus abençoe a minha cirurgia Do rins Tá Tô com probleminha De problema de rins Mas Tudo vai Se encaixar Tá Obrigado por comprar Comigo Gente Obrigado Obrigado Muito 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 Tá Sou Maurício da farmácia Do Flamengo E estamos juntos Nessa amizade forte Nesse carinho E nessa fé Fiquem com Deus Fiquem com Deus